E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, esse videozinho vai ser um videozinho bem diferente, como vocês sabem, eu estou mencionando em vários outros videos e não vou ter um tempo de fazer video para vocês. Mas o fato é o seguinte, esse video então eu resolvi fazer para agradecer a cada um de vocês que compartilhou, que se inscreveu em nosso canal aí, ou que esteve junto com nós ao longo desse 2019, toda essa molecada nova aí que pediu que eu quero um bug, que eu gostaria de ter um desse queria que eu sortiasse também alguma coisa, sempre acredite nos seus sonhos, nunca desista, vá sempre atrás dele ninguém lhe tira nada e ninguém lhe dá nada, tudo que acontece é Deus que dá e é Deus que tira e se Deus tira a gente não tem que discutir, apenas agradecer e tocar a bola para frente e tudo pode ser possível, se você quer um bug, se você quer uma motiche, o que você deseja, um carro, uma casa uma família, seja ela o que for, sempre vá em busca dos seus sonhos então, essa é sempre a meta, fique perto de pessoas que lhe agregam algum valor e pessoas que não lhe agregam nada, se afaste e bola para frente então, esse videozinho aí, é para agradecer a cada um de vocês aí não sei se eu vou conseguir fazer mais vídeo em 2019, 2020, eu vou normalizar o canal o canal vai voltar a ser o que era de novo está crescendo bastante, são quase 500 inscritos aí, vocês fazem todos parte da família GTI então, venho aqui desejar um feliz Natal repleto de coisa boa de tudo se realiza em suas vidas que nada lhe falte e tenha um próximo ano novo um grande abraço a todos vocês, fico todos com Deus e fui!